Jogada do Di Maria, Careca pegou, largou o alemão, emendou, lá dentro! Gol! Do Pato! Cuen, 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 o Pato sai na frente na decisão! Alemão no rebote do Careca! E olha que imagem, olha que replay! Alemão de perna direita joga pra rede e marca o primeiro gol da superfinal da liga! Alemão número 15! Alemão no rebote! Alemão assina, assina que o gol é seu! Tocando e tocando pela ala direita, tá aí Alemão de novo de três dedos, Thiago Gouveia voltou, Henrique de Maria lá dentro! Gol! O do Pato! Di Maria! Explode a Patolândia! Amplia o marcador! Di Maria entrou com bola e tudo, empurrou o gol! O passe incrível do Gouveia! E a bola foi pra rede! Olha o alemão de três dedos e isso, hein, alemão! Tá de brincadeira, hein, alemão! E o Di Maria marca o segundo do Pato Futsal! Agora dois para o Pato! Zero pro Atlântico! Di Maria assina! Assina que o gol é seu! E agora o contra-ataque do Pato Futsal, Silmão do Rodriguinho, puxou pra dentro, fez o passe! Mendes lá dentro! Gol! O do Pato! É do Pato Futsal! É mais um quen-quen na decisão! O Pato amplia a sua vantagem! Tem a bola na direita e gol contra! Gol contra! Mais uma vez o lance do Rodriguinho! E o Lucas jogou pro próprio gol! Ô, Lucas! Presta atenção no serviço, meu garoto! Três pro Pato Futsal! Zero pro Galo! Alemão Di Maria arrumou, o Rodriguinho bate na segunda trave, gol, veia, fez a pisada, bateu pro gol lá dentro! Gol de Maria! Gol do Pato! Di Maria de novo! Tá demais o Di Maria! E que alma de futsal deu o Pato agora! Bola daqui, pra lá, fundo, pisada, chegada, chute pro gol! E na microcâmera fica a linda jogada! Desde o início, ó, desde a defesa do Careca! O Di Maria pega, toca na ponta, volta pra ele! O passe no Rodriguinho! O pivô fez a pisada! O ala passa e bate pro gol! Isso é futsal raiz! É futebol de salão! O quarto gol do Pato Futsal! Quatro pro Pato, zero pro Galo, Marcelo Rodrigues! Coisa linda, coisa linda, extraordinária jogada, desequilíbrio total do sistema defensivo do Atlântico, permitiu isso, mas a velocidade de troca de passes e de movimentação também dos atletas da equipe do Pato é sensacional, né? E o Thiago, que partida tá fazendo o Thiago? Aí a bola chegando no café, toca na frente, quer que é? Voltou, tá na cara do Bóler Mendes lá dentro! Gol do Pato! Pra matar o jogo, marca o quinto na decisão! Uma falha incrível da equipe do Atlântico, uma falha infantil do Atlântico de Erechim! E o Mendes não tem nada com isso, empurra a bola pra rede! Marca o quinto gol do Pato Futsal! Um, dois, três, quatro, cinco pro Pato! Zero pro Galo! Incrível! Gol e água! Vira a gol e água! Assina, Mendes! Assina que o gol é seu! Você falou em emocional aí, o 5x0 não tem importância com relação ao saldo de gols? Olha o Johnny! 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 Lá dentro! Que mira é essa, meu garoto? O Johnny! Vai jogar bola pra galera, é isso? Não, vai fazer homenagem! Vai ser papai o Johnny! O Johnny tá de brincadeira com essa mira incrível! E marca o sexto gol do Pato Futsal! Seis pro Pato! Zero pro Atlântico! Eu ia te perguntar isso, Marcelo Rodrigues! O Johnny vai assinar já já! O 6x0 não tem importância no saldo de gols, mas no... Cosma não tem importância no saldo! Que tal coisa pro Almas! O O